Você que é um cientista, vamos ver o que rolou nesse... Cara, justamente, como eu trabalho com a ciência, eu não lido com nada dessas coisas, né? Mas maravilhoso. Minha crença é agnóstica, então isso é ótimo, pra você não se contaminar, né? Que deve ser bizarro visualmente falando, né? Sim, sim, sim. Eu não trabalhei ativamente num caso, né? Mas teve um caso bizarro aí da Pedra da Macumba, cara, que todo mundo achava, é um lugar que todo mundo achava que você ia lá pra fazer ritual satânico, etc e tal. E aí tinha uma moça, né? Que ela apareceu lá morta, e todo mundo falava que ela foi assassinada no ritual. Sacrificado. Um sacrifício. Sacrificado. E na verdade, olha como o trabalho da perícia é importante. O etimólogo, que é o perito responsável pelos insetos, naquele lugar, né? Constatou que aquilo lá não era uma ferida contundente, sim que os animais tinham comido, que era uma ferida que ela tinha caído lá sem querer. Então foi um acidente suicídio, né? Que ela foi lá, tinha um background de tudo. Então, mas eu lembro muito bem da cena, cara, confunde muito. Eles chamam de misdirection, justamente. Você quer cometer um crime e quer tirar o foco de você. É bizarro, cara, é bizarro. A crueldade que fazem com as pessoas. Uma vez eu peguei um caso, esse eu trabalhei... Não, não, mas calma, calma. Vamos encerrar esse caso aí. No caso desse sacrifício satânico aí. Não foi, na verdade. Foi feito artificialmente pra enganar a investigação. Mas por quê? Pra enganar a investigação. Quanto mais tempo você consegue enrolar os investigadores, mais fácil fica pra você se sapar. Ela levou um tombo na pedra, ela subiu... Ela foi pra se matar. Ela caiu. Ela caiu e morreu. Ela foi pra se matar, ela tomou remédio pra se matar. Mas a que interesse se ela já se matou e acabou isso que eu não consegui entender? O histórico que ela tem de vida. Dívida, etc. Entendeu? As pessoas com quem ela convivia. Então, eles fizeram uma macumba fake. Exato. É uma macumba fake. Mas até aí... Uma fake macumba. Até aí você tem que ter um especialista naquela cena pra falar que a macumba é fake. Desculpa aí o termo. Não, claro. Então, peraí. Então, familiares ou amigos dela... Isso. Já sabiam... Não queriam que espalhassem, sei lá, pela comunidade que ela se matou. Sim. Ou que ela escorregou. Ou que ela escorregou. Tanto faz. Mas, na verdade, o trabalho da perícia que foi o... Aí falaram assim... Ah, minha filha foi vítima de macumba e começaram a chorar esses demônios. Você imagina a repercussão que tem isso, cara. É complicado isso. Não, é horroroso porque você vê a cena do crime, imagina um monte de vela, caveira aqui, que nem a nossa amiga aqui. E aí você fala que a pessoa pode se vitimizar de uma situação mentirosa. Olha que coisa bizonha. Você conseguiu entender a história? É uma... Aí você carrega aquilo. Minha filha morreu de macumba. E não foi. Ela escorregou na pedra e morreu. Foi pra se matar. Sei lá. Foi pra se matar. É meio esquisito porque assim... Não, completamente esquisito. Porque assim... É o caso mais esquisito possível. A família iria querer que o bairro soubesse que a filha foi vítima? Sim, é um vitimismo. Eles puxaram uma coisa assim... Foi o satanás que levou. E não foi. Foi um escorregão no limbo ali. Ela escorregou no limbo, bateu a cabeça e morreu. Acabou. A história é muito sem graça. Aí a galera tentou dar uma floreada. Nossa, mas... E aí vem os oportunistas, né? Pra ganhar notoriedade, rivalidade entre religiões. Aí vai ter ainda gente falando assim... Eu vi a sua filha no astral. Eu vou tirar ela. Pega um dinheirinho ali. Dá pra chamar eles aqui. Ela está no umbral. Umbral é o inferno, né? Ela está aqui. Me dá oito mil reais que eu tiro ela. Foi trabalho que fizeram nela. E não foi. Ela escorregou na pedra. Sim. Um caso incrível, né? Nós estamos comentando sobre a macumba fake. Tem a fake news. Aqui tem a macumba fake. Tem as verdadeiras também. Se alguém quiser algum pai de santo, vai ter. Isso é certo. Vai falar sobre isso. A gente aborda esse caso de uma macumba armada.